Somente o Senhor pode curar as enfermidades, o Senhor pode tirar aquele que está no hospital, aquele que está no manicômio, aquele que está encarcerado. Meu Senhor da glória, vai de encontro aos familiares desta pessoa nessa noite, Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, nós profetizamos as bênçãos de Deus na vida e na família desta pessoa, porque somente o Senhor pode realizar o propósito teu, o teu propósito, Senhor, de salvação, o teu propósito de libertação, o teu propósito de cura divina, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fica conosco nesta noite e abençoa grandemente, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, Jesus amado. Vai alcançando, Senhor, essas vidas, Senhor, que está, Senhor, ouvindo, sim, meu Pai, essa programação, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos, tu sabes, Senhor, a dor, Senhor, dessa irmã, a dor desse irmão, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Mas o Senhor é o Senhor que sara, é o Senhor, sim, meu Pai, que cura. É o Senhor, Senhor, que restaura, é o Senhor que liberta, é o Senhor, Senhor, que transforma, Senhor da glória. É o Senhor que dá vida e vida com abundância, sim, meu Pai amado. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Santa, Senhor, essa comodidade vidigal, Senhor da glória. Ai, Espírito Santo da verdade, meu Pai amado, sim, meu Senhor da glória. Ó, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, essa ouvinte, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta oração, o Senhor vai encontro, Senhor, tu sabes do que ela necessita, Senhor, é a necessita de paz, é a necessita, sim, meu Pai amado, Senhor, que passou o dia atribulado. Senhor, passou a semana, sim, meu Pai, essa semana, Senhor, atribulada. Senhor, essa semana, sim, meu Pai, que quer uma resposta tua. O Senhor entra com providência, o Senhor responde, sim, meu Papai. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Santa, sim, meu Senhor da glória. Ai, Espírito Santo da verdade, sim, meu Senhor da glória. Vai encontro, Senhor, dos hospitais, Senhor. Vai encontro, sim, meu Pai amado, sim, meu Pai, dos presídios. Senhor da glória, Senhor, essa mãe, Senhor, que tem o filho no presídio, Senhor. Que, Senhor, se encontra triste, Senhor, o Senhor alegra, o Senhor consola, sim, meu Pai amado. Essa mãe, sim, meu Pai, que tem o filho no hospital, Senhor. O Senhor venha, Senhor, da força, o Senhor venha da graça, Senhor. O Senhor venha da saúde, sim, meu Pai. Para ela permanecer ali, sim, meu Pai, ajudando ali, Senhor da glória. Ai, Espírito Santo, o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, adiante, Senhor, adiante, sim, meu Pai. That's it. That's it.